Nossa, deixa eu mostrar, coloca as imagens pra nós, olha que legal gente, estamos falando sobre oportunidade né, olha que bacana, o casal esteve aqui e fez a limpeza, revolução né, a eco-lavagem, olha que bacana, alta tecnologia em higienização de sofás e também bancos de automóveis, olha como ficou, tem o antes e depois, tem uma hora que mostra né, tava sujo, sofazinho viu gente, também sofazinho ó, é antigo esse sofazinho nosso aqui ó, dá uma olhadinha, foi limpo, ficou maravilhoso né, então é equipe aí trabalhando a eco-lavagem, alta tecnologia em higienização, anota o telefone deles aí que é importante, você que tá com o seu sofá sujo, você que tá aí com o carro, estofamento do seu carro sujo, ó, olha só como já vai ficando limpo, olha a diferença gente, olha a diferença, ele vem com o produto, com a maquininha certa né, e faz a limpeza e é imediato, o sofá muda de cor, de marrom sujo né, volta a ficar na cor clarinha, original aí de fábrica tá bom, o telefone vai estar na sua tela pra você ligar, tá aí ó, é 019, eles são de Iracemápolis, tá bom, casal de Iracemápolis, mas atende em toda a região, 19 98 908 7717, tá bom, olha a diferença do sofá, o antes e o depois, meu Deus do céu, que diferença, e essa poltroninha também tava judiada hein, bacana né, ó o trabalho aí, rapidinho eles fazem esse trabalho, atende em casa, ou também aí, o seu veículo tá na empresa, ele vai até a sua empresa pra limpar o seu veículo, tá bom, Ecolavagem, 19 98908 7717, vale a pena, preço baratinho pra você limpar aí o seu sofá, limpar aí o seu estofado do veículo, tá bom, um abraço ao casal da Ecolavagem. Ecolavagem Ecolavagem